Fala Fiote, tá precisando de créditos no seu joguinho? Tava dando tiro e acabou o tiro? Tava no pitch do banner e não vai ter banner? Acesse agora, cara, Redoos Coins, a melhor loja de compra de crédito de jogos de todos os tempos. Link na descrição. Aqui a Black Glover Mobile é a gameplay e vazou há 7 minutos atrás? Meu Deus! Silêncio, rapaziada, silêncio. Boa tarde. Eu sou aqui o CEO do RPG Mobile Pigeon Line de Vendor, nossa parte aqui, faço estágio na VK Game Studios e estou trabalhando no jogo. Gostei de apresentar um pouco do nosso desenvolvimento do jogo, como que está o lançamento. Black Glover Mobile vai ser um jogo RPG, do anime, ação, aventura e animação incrível, tentando trazer a imersão do anime para o jogo. E a gente vai ter também um sistema novo de habilidades especiais que todos os tempos vão poder usar, como você até pode usar o jogo. Black Glover Mobile é um jogo que foi lançado em 2022, mas a gente não sabia se vai dar para lançar esse jogo. Meu Deus! Meu Deus! Caralho! É ele, mano. O jogo que vai matar todos os jogos, cara. O que que é isso aqui, cara? Quanto botão, quanta coisa! Ah, eu estou molhado. Ah, eu estou molhado, preciso me secar. Olha, tem turno do lado, tem quem vai jogar primeiro com quem. Tem barra de ultimate. Tem como escolher a skill? Eu sabia, cara, que é que tem como escolher a skill, mano. Eu sabia, cara. Tem cooldown, tá? Tem cooldown, tá? Temos algo aqui, cara. Temos cooldown. Olha lá. Olha lá, temos cooldown nas skills. Temos poderzinho para atacar poderzinho. Temos alba aqui, rapaziada. Fala, seus bonitos. Antes de continuar o vídeo, eu quero dar um recado aqui da EstrelaBet, a nossa nova parceira aqui do canal, que está dando uma moral nos vídeos. Se você gosta aí de cassino, gosta de maquininha, maquininha, se você gosta aí de roleta, saiba que a EstrelaBet também tem um site, tá? Tudo especializado nesse tipo de conteúdo. Lembrando que você tem que ser mais 18 para poder brincar, né? Não vem aí o Zenz aí, pessoal que nasceu na pandemia, querer brincar com coisa de gente grande. E é claro, não use dinheiro que você vai usar no dia a dia. Pague suas contas certinho, bonitinho. Sobrou aquela grana, bota na EstrelaBet lá, vai lá jogar um pouquinho lá, dá aquela moral. Cassino, boletagem. Tudo que você curte aí de joguinho online, tem na EstrelaBet, mano. Então só acessar o link aí na descrição e dá aquela moral. Tamo junto, rapaziada. E bora pro vídeo. Não é bagunça, não é Guaraná, não é Guaraná não, cara. Caralho, finalmente mostrando alguma coisa nesse escurno. Não, pode parar de falar já. Meu Deus, cara. Obrigado, senhor. Obrigado, Deus. Ai, como Deus é bom, cara. Olha o desenvolvimento de um homem só, cara. Por que tá demandando tanto? É isso, falou pra gente continuar aí, ó. Aí, agradeceu aí, ó. No, ó, finalmente mostraram, cara. Finalmente mostraram, mano. E tá da hora, tá? Tá da hora, cara. Tá maneiro. Tá maneiro, cara. Tá maneiro, cara. Vende meu apartamento já. Tá maneiro. Tá, pelo que eu entendi do que ele falou, o lançamento do jogo é 2003 agora mesmo. É 2003. O que vai acontecer em 2002 é uma beta. Pelo que ele disse ali. 2023 é o lançamento do jogo. Então vai demorar, tá ligado? Que da hora, cara. Que diferente, né? Pelo que dá pra entender, tem a Ultimate, tem umas skills diferenciadas aqui. Aqui mostra se tem vantagem ou não, acredito eu, ó. Tipo, tá vendo que tem uns negocinho pra cima, negocinho pra baixo. Que da hora, né, cara? Tem alto, né, cara? Lá em cima, lá, ó. É, que não dá pra ver pela parada. Aqui, ó. Tem alto. X2. É, tem debuff. Tem buff. Bonito, viu? Bonito, cara. Fiquei feliz, cara. Tem velocidade, né? Não é bagunça. Tipo, não é minha vez, sua vez. Tá ligado? Tem velocidade. Que legal, hein, cara? Olha o Black Clover, mano. Finalmente, né, cara? Finalmente, mano. Vou poder parar de farpar esse jogo. Que possa começar a olhar para o futuro com bons olhos. Ficou bem feito, mano. A lutinha ficou bem feita. É não? Ficou bem feito, cara. Ficou bem feito mesmo. É... Eu tava com medo, cara. De ser aqueles jogos de apertar botão. Olha lá, mano. Tem battle stance, tá ligado? Quando tá na vez do cara. Contaram battle stance, ó. Cinematicazinha. Quando tá com o poderzinho. Ah, e detalhe. Não era poderzinho top, não, mano. Era poderzinho meme. É... Poderzinho meme, cara. Olha lá. Deixa eu sair daqui. É... Dá pra me sair daqui? Aqui, ó. Não era poder top, não, cara. É porque eu tô em cima aqui, ó. Ele tacou poder meme, cara. O poder top é esse daqui, ó. Que gasta 10 de... Sei lá. Deve ser algum... É... Alguma energia, tá ligado? Que ele vai acumulando durante a luta. Tá com o poderzinho meme, cara. Maneiro, hein? Maneiro. Cara, é isso que a gente precisava ver, cara. Que bom, mano. Que bom que em 2023 a gente vai ter joguinho pra nós brincar. Fico feliz, cara. Na parte superior... É, tem elementais, né? Tá vendo aqui que tem vermelho bate no verde, verde bate azul, azul bate no vermelho. Cristais? Onde você tá vendo cristais? Olha lá. Já deu para ver que vai ter speed chat? Bora, faz o Yamifu Speed. O Yamifu Speed é o que joga, cara. Caralho, chefe. Que dó do guaxinim. Delícia, cara. Os caras estão fazendo a transmissão do final de um torneio, em que é baseado em saber qual o time mais rápido que subir a montanha e fechar a quest. Kakaka. Maneiro, né, cara? Maneiro, mano. Curti. Cara, gostei muito, mano. Black Clover, rapaziada. Está vivo. Viva. Black Clover, viva para sempre. Agora, vamos ver, né? Quando que ele vai lançar, cara. Quando que eles vão lançar. Vamos ver quando que eles lançam. Esse jogo. Ah, vazou. Vazou uma data aqui. Uma data. Vazou um ano aqui, cara. Não. Vazou um ano aqui, ó. Deixa eu traduzir essa parte aqui só, porque aqui vazou uma data, tá vendo? Eu vou traduzir essa parte aqui só porque ele falou uma data. Então, acho que vale a pena tentar entender o que ele quis dizer aqui. O primeiro semestre de 2023 será atualizado. Não sei o que significa. 2022, deixa eu ver aqui. Aqui, 2022. Em 2022... Eita, pior que... Deixa eu mudar aqui, peraí. 2022. Estamos desenvolvendo com o objetivo de lançá-lo em 2022. Primeiro semestre de 2024 chega global. Estamos desenvolvendo com o objetivo de lançá-lo em 2022. É o que ele falou aqui. Fiquem ligados, hein, rapaziada. Fiquem ligados, hein. Fiquem ligados. Mas maneiro. Gostei, cara. Gostei. Achei bonito. Eu só sei que o seu Shizui vem primeiro que o jogo Lumei. Não, o meu Shizui vai vir primeiro que o jogo, óbvio. E... Eu já tenho o meu substituto do meu Nanatsu. Adeus, Nanatsu. Obrigado, Deus. Que eu vou poder sair do Nanatsu, cara. Ai, como é bom, cara. Como é bom sair do Nanatsu. Ai, obrigado, Nanatsu. Ai, hein. Adeus, Nanatsu. Viva, Black Clover. Viva. Ó, são três Coreia, três China ali trabalhando arduamente, hein, mano. Aí, ó. Trabalhando arduamente pra poder trazer o jogo pra gente, cara. São três malucos só porque não demoram tanto. Tem quatro, na verdade. Mas tá demorando tanto, cara. Ó, os caras ficam jogando Play... É, Play lá, ó. Ficam jogando Play 4. Por isso que atrasa, porra. É não? Por isso que atrasa, cara. Fica jogando Uncharted ali, ó. Aí atrasa mesmo, porra. Tem que parar de ficar jogando esse estolete aí, ó. E lançar logo, cara. Lembra que eu falei no vídeo lá que por causa do logotipo o jogo ia começar a andar, cara? Eu falei, mano. Eu falei no vídeo. Fui criticado. Falaram que era clickbaiting. Que eu era um... Um Dava Johnson. Tá aí, ó. É isso. Meu Deus, vou ter que abrir mão do meu Deus RJ para jogar Black Coulver. Eu sabia, cara. Eu sabia que ia lançar, mano. Então aguardem, rapazes. 2022 é o ano, cara. É o ano. Mas eu acho que eles vão lançar só pra eles. Esse ano. Vão lançar só pra eles, cara. Eles vão lançar só pra eles. Felizmente. Aí depois vem pra nós. Mas já dá pra gente, né? Meter o log. É isso. 2022 lança só pra eles. A gente brinca. E 2023... Não, com certeza vai ser só pra eles. Com certeza. Vai ser só pra versão asiática. Mas eu gostei do combate, cara. Eu gostei muito do combate, cara. Achei muito bem detalhado. Não tinha como não ser tão detalhado. Porque tava bonito já. Canalha. Para de falar do meu Harry Potter. Pare, pare imediatamente. Jogo bom, cara. Deixa eu voltar pro meu joguinho aqui, cara. Nossa, fiquei animado, hein?